Boa noite, sou o Ronaldinho, o programa de hoje se trata de paixão e técnica, então espero que todo mundo goste, estou muito feliz de participar e que seja um dia muito agradável, um abraço. Música 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 O que eu fiz foi um pouco de controle, gostaria de convidar vocês a brincar um pouco com a bola, espero que seja um divertimento legal, valeu. Música 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 Música